Eu não te amo, que vou me divorciar de você. Jamais eu vou te dar o divórcio pra que seja feliz com essa vagabunda, que nem a mãe quis saber dela. A desnaturada é você. Você não é capaz de inspirar amor em ninguém. Me solta! Vai embora daqui antes que eu chego à polícia e te prendo, sua louca. Me solta! Já chega! Para, para! Tão profundo que chega perto da devoção. Mas você é namorado de Lucrécia, Ricardo? Eu não amo a Lucrécia. Ela não me importa nem um pouco. Não é honesto de sua parte. Me entende, Maria Fernanda? A única mulher que me importa é você. Você, Maria Fernanda! E aí? Deseja alguma coisa? Vamos ver se assim você aprende a não se meter onde não é chamada. Ah, doeu. Maldita! Você pode se envolver com uma velha. Não adianta negar. Eu sei que está com a Vitória. Para de falar assim. A Vitória merece todo o seu respeito. Por quê? Por querer namorar um cara mais novo? Cala a boca! Katia. Katia, me perdoa. Me perdoa, irmã. Me perdoa. Jamais teria imaginado que fizesse isso. Ela está capacitada mais do que eu para fazer parte dessa reunião? Para se meter na nossa família? Essa vagabunda, essa criminosa, essa usurpadora, essa cachorra! Se ofendeu, não foi? Mas a Leda falou pouco. Você é uma cretina, uma mulherzinha, uma vagabunda que com certeza está se aproveitando da situação para ocupar o lugar da Paola e se entregar ao meu irmão. Mesmo que esteja aí escondendo o jogo com essa carinha de sonsa, quantas vezes deve ter ido para a cama com ele, hein? Para com isso, Stephanie! Como se atreve? Eu juro por Deus que não disse nada, Alba. Eu acho há pouco abraçá-lo chorando, dizendo que o ama como uma verdadeira mãe. Escuta, Alba, eu não disse nada. Eu já estou farta! Me perdoa, Alba, me perdoa, eu não volto a fazer, juro!